Toma vergonha na cara, prefeito fraquinho Não esquece o povo que te ajudou Foi nosso povo que botou você aí Hoje tu vira as costas, tu não dá valor Tua roda, cê vai lhe destruir Abandonar-se a quem lutou por ti Hoje só dá vez dos adversários Dando alto salário, esquece o pobrezinho Pensa, secretário, pensa que é Deus Mandar do povo é muita humilhação O mundo dá volta e o castigo vem Quando a conta vier, tu não paga não Perseguidor, é isso que tu és Mas Deus tá vendo e o povo também Vingança é um prato que se come frio Hoje tu tá rindo, mas vai chorar também És um coitado pobre de espírito É só irriga quem tu dá valor Tocar, tocar, sucão, uma vara curta Esse é meu recado que o povo mandou É seguidor do trabalhador Com a minha voz tu me...